O povo abençoado do Brasil, tá chegando a hora. Todo mundo sabe, pra presidente é Bolsonaro, 22. Quem tá no estado do Rio de Janeiro, pra senador Romário, 222. Governador, aqui ó, vai arregaçar também, é 22. Deputado federal, Sóstines Cavalcante, 2277. E deputado estadual, meu mano, 22777. Presidente, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.